Belo Horizonte, canal 12, em Ibirité, canal 56, UHF. Assista agora, Felicidade. Armadilhas do Poder. Mais um sucesso do cinema agora nas melhores locadoras. Uma marca Globovídeo de qualidade. Hoje, completa 31 anos, o senhor José Luiz Barbosa, o nosso Zequinha. Mato Grosso, de Três Lagoas, Zequinha Barbosa há muito tempo é cidadão do mundo. No ano passado, ele fecha a temporada de atletismo como o primeiro do ranking nos 800 metros. É quando faz seu melhor tempo, 1, 43, 08. Mas no Mundial de Atletismo, deixa escapar a vitória para o queniano Billy Gonçelar. Hoje, o Zequinha está mais consciente. O Mickey de São Paulo mostrou esse amadurecimento. Hoje, ele é seguramente o nosso representante do atletismo mais bem preparado para os Jogos de Barcelona. Mais do que uma esperança, uma possibilidade real de medalha. Vontade, preparo e garra não faltam. Muito menos resistência e fôlego. E já que o fôlego sobra, é só assoprar as velhinhas. Parabéns, Zequinha. Depois do chuveiro, a minha orelha eu quero enxugar. Eu abro o selho, porque é lá dentro que eu vou encontrar. Os meus cotonetes, quem usa Gapete, eles são demais. Sua orelha vai experimentar um carinho a mais. Jogosão, 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 Jogosão. Momento Olímpico. Oferecimento, Oferecimento, Fuma Disque, Ourocard do Banco do Brasil, Coca-Cola, Tadias e Carefree. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Alegria. O novo lançamento de Gipsy Clues. Em LP, K7 TV, Globo com Luz. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar a antecedência. A participação do plebiscito sobre o sistema de governo. A consulta popular será em abril de 93. O projeto vai agora para a votação no Senado. Outras informações a qualquer momento e no Jornal Nacional. Você decide... Mas não há nada, Alice, que você possa fazer para mudar o que aconteceu. Nada, nada. Alice, uma jovem vítima de uma das piores violências que uma mulher pode sofrer. Ele vai continuar repetindo a mesma história com outras mulheres. Alice, conta ou não a polícia? Se contar alguma coisa... Eu te mato. Você assiste, você liga, você escolhe o final. Você decide. Hoje, depois de Pedra sobre Pedra. Baby Mondele é a única que lava 4 quilos de roupa e cabe em qualquer cantinho. A pergunta é... Como encomendar uma Baby Mondele? A maneira tradicional é marido e mulher encomendarem juntos. Mulheres modernas preferem encomendar sozinha. Alguns maridos continuam encomendando escondidos. Em qualquer caso, você tem sua Baby Mondele na hora. Mondele e Baby Mondele. A família Bracente está completa. Eu achava que meu bebê usava melhor fralda com gel. Até que eu descobri Pampers. Pampers deixa meu bebê muito mais sequinho. E só ela tem abas que ajudam a evitar vazamentos nas perninhas. Veja. Eu não tenho dúvida. Pampers é a melhor fralda para o meu bebê. Pampers. A única com abas anti-vazamento. Bebê mais sequinho é bebê mais feliz. Oportunidade única de assistir o show de Roberto Carlos. Orquestra e coral. Dia 29, sexta, às 21 horas. No Mineirinho. Cadeiras numeradas. Ingressos à venda. Olimpíadas 92. Pré-olímpico de basquete feminino. Amanhã, Brasil e Tecoslováquia. Nosso primeiro jogo na luta por uma vaga em Barcelona. Brasil e Tecoslováquia. Ao vivo, direto da Espanha. Amanhã, duas e meia da tarde. Oferecimento Puma Disque. Ele é disc. Você fica laser. Ourocarve. Medalha de ouro para quem tem. Coca-Cola. O refrigerante oficial das olivíadas. Tadia. Nós acreditamos no esporte hoje e sempre. E Carefree. Sensação de frescor todos os dias. Chegou o ponto e arte. A mais completa obra sobre trabalhos manuais. Em apenas oito semanas, você fica por dentro de todos os segredos do tricô, crochê, bordado, costura, matelacê, patchwork e tapeçaria. Dicas especiais. Novas receitas. Tudo bem explicadinho para você saber usar a linha certa, a agulha certa e liberar toda a sua criatividade. Ponto e arte. Da editora Globo. Claro. Felicidade Internacional. Em discos, fitas e compactos. Som livre. Mãos que constroem a grandeza do Brasil. Operário Brasil 92. Inscrições abertas em todo o país. Uma campanha do SESI e do jornal O Globo. Vitório, um homem com sangue quente e um enorme coração. Quando eu recolhi meu peito na rua, ele era se divina e as filhas bonitas. Um paizão dedicado. Vendo seu filho passar por maus momentos. Olha lá, meu filho tem que passar por seu amigo. Esse é o rival mesmo. Tá duro nele. Vão ser negrão. Excedida de solteiro. A nova novela da SESI. Estreia nesta segunda. Daqui a pouco, perigosas peruas. Um ex-faxineiro preso em São Paulo confessa que participou do assassinato do governador do Acre. Um relatório da CPI pede o indiciamento do ex-ministro Magri e mais 40 pessoas por crime de corrupção. A Câmara aprova a antecipação para abril do ano que vem do flagiscito sobre o sistema de governo. Veja no Jornal Nacional. Existe uma sensível diferença entre Vinória e os outros desodorantes. Desodorantes de Vinória. Sensível diferença para mulheres especiais. No Brasil inteiro, milhares de jovens fazem pesquisa reunidos em seus clubes de ciência. Esses clubes são incentivados pela Tiranda da Ciência. Um projeto que desperta a curiosidade científica e faz a garotada parar para pensar. Se o papo bota ovo, por que a galinha não sabe nadar? Tiranda da Ciência. Um projeto RAN. Química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Atenção, mamães. Não percam a superpromoção de traudas importadas da França na Meswa. Grocalan, 36.900. Baby Star, 43.900 cruzeiros. Não percam. Soca sábado. Meswa, este é o lugar. Delegado Venâncio, na mira de Jorani e Johan. Vamos acabar com a carreira desse cara. Perigosas peruas. Hoje, 10 para as 7 da noite. Destino Cruel. Uma história real. Os exames estão errados. Não podem estar errados. A Lina está gravamente doente. Eu recomendaria com certeza um transplante completo. Coração e pulmão. E os exames revelam que os fluidos não são os seus verdadeiros pais. Como podem ser isso? Porque a Lina não é sua filha biológica. Por que? Destino Cruel. Segundo capítulo. Hoje, depois de você, define. Oferecimento Ford Royale. Mais que um carro. A Elvo está lançando uma promoção que vai mudar o seu jeito de andar. Agora quem anda de Elvo vai poder andar de tempra. Comprando ou pagando em dia suas prestações, você concorre a um tempra todo mês. Você tem muitas chances de ganhar. São oito tempras até o final do ano. Promoção Elvo. Um tempra todo mês. Pude seu jeito de andar. Vá de Elvo. Vá de tempra. Estamos lançando uma novidade sensacional para passar no pão. Hum, o sabor dela é bem. O sabor dela é muito bom. Mais leve, mais suave. Macia, cremosa. Favor assim, especial. Principalmente a leve. A gente pensa que ela não tem gordura. Super suave, cremosinha, levezinha. Desce gostoso pela garganta. Chegou Doriana Light. O sabor que você escolheu com menos gordura. Eu gostei. O Brasil tem hoje 15 milhões de excepcionais. Com muito esforço, as APAIs conseguem atender a 150 mil. Com sua ajuda, elas poderiam atender a muito mais. Por isso, eu estou aqui para passar o dono. Faça sua doação automática. Lime 0800-121-0505 para doar 5 mil. Ou 0800-121-1010 para doar 10 mil. Colabore. Por essa causa, vale a pena tirar o campeão. Eu fiz com o pai. Por que é que não posso fazer com o filho também? Grande do Alegria. E um atentado a Ernesto e Inês. Pedra sobre pedra. Hoje, depois do Jornal Nacional. Dias dos Namorados. A fome, a desnutrição e doenças fáceis de evitar acabam de matar 5 crianças no tempo necessário para dizer essa frase. A cada ano no mundo, são mortas 40 mil crianças por dia. E 150 milhões sobrevivem com dificuldade em condições precárias de saúde, crescendo deficientes. Quando é que vamos nos preocupar em preservar também essas crianças ameaçadas de ascensão. Rede Globo. Por uma vida melhor. Lince e Wagner em uma corrida desesperada pela vida. No traço da morte. Globo Vídeo. Menina, só queria casar e ser feliz. Mas vocês vão amar com o seu irmão. Vão ser tão felizes quanto a seu pai. Você vai ser. Uma garota romântica, preocupada com o futuro. Ela falou numa morte. Ela quem que ela faz? Avidência. Avidência falou numa morte. No caminho do nosso casamento. Vendo o seu grande sonho desmoronar. Tomar, Tomar! Tomar, Tomar! De Walter Negrão. Despedida e solteiro. A nova novela da Xê. Estreia nesta segunda. O que ele tá fazendo aí, hein? Quem? O Alvaro. Tereza Batista. É indiscutível de compartilhar com você. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Perigosas peruas. Oferecimento Claybone. Agora enriquecido com vitaminas. Você me encheu pra mim. Aqueles graças...